Servidores aposentados e pensionistas de Prudente realizam desde o começo da manhã um protesto em frente à Prefeitura. No ano passado, a Justiça julgou inconstitucional o pagamento do Vale Alimentação para a categoria. Mais de 1.500 servidores foram atingidos pela decisão. Agora, eles reivindicam a volta do benefício de R$ 650,00 por meio da incorporação aos salários ou em forma de abono. Cerca de 100 servidores participam do protesto. Nós procuramos a Prefeitura, que informou que o corte do Vale Alimentação partiu de uma decisão da Justiça, que o município teve que cumprir na administração anterior. Agora, o Executivo busca, junto à Secretaria de Assuntos Jurídicos, uma forma constitucional de conceder novo benefício aos servidores inativos.